Fala Família Fitia Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Neymar fez mais um dia de treino, né? No Al e Lau, mano. O cara tá muito focado, não falta um dia nos treinos, né? Tá sempre presente e vem pegando pesado aí na sua rotina de treinos, né, mano? Ele tá muito focado em voltar aí o mais rápido possível. Neymar já faz exercício de alta intensidade, exercício com carga, né? O cara já treina praticamente com normalidade, né? Ele também já começou a fazer trabalho nos gramados. Isso mesmo, mano. O Neymar já voltou a treinar sozinho aí nos gramados, né? Primeiro, ele tá fazendo aí esse trabalho em separado do restante da equipe, né? Mas já a grande expectativa é que nos próximos dias ele possa, né, tá voltando aos treinos coletivos, né? Tá começando essa fase de transição da academia, né? Pro campo, o treino em separado, para poder voltar aos treinos com bola, né? Com o restante da equipe. Ele já treina com bola, né? Em separado também já fez trabalho com bola, mas ainda não treinou com o restante da equipe. Nos próximos dias aí, o Neymar já vai tá, né? Integrando os treinos com seus companheiros de equipe. O cara tá muito bem, tá focado, né? E quer voltar com tudo aí para essa próxima temporada. É, mano, o Neymar tá voltando.